Olá, amigos otacos! Tenho aqui algo muito, muito cool para vos mostrar. Wolverine, preto, branco e sangue. Quando vi a press release, quando vi as imagens, fiquei logo interessado por isto. Comprei e fiquei super surpreendido. Superou as minhas expectativas aqui pelo pessoal da G.Floy. Isto é inglês, é qualquer coisa como Wolverine, Black, White and Blood. Muito cool! Tratei de comprar o meu exemplar. E faço agora este vídeo para vos mostrar, e quem sabe, se vocês ficarem interessados, e tal como eu, também comprarem aqui este Wolverine, que está épico. Muito, muito cool. Eu vou aproximar a câmera, vocês já sabem como é que isto vai funcionar. Vou falar um bocadinho sobre este Wolverine, mostrar algumas páginas. Na descrição deste vídeo encontram então o link para comprarem com desconto este Wolverine preto, branco e sangue. Aqui está ele então, Wolverine preto, branco e sangue, para G.Floy. Isto é um trabalho soberbo, como vocês podem ver na capa. A própria capa diz logo sobre o que é que isto se trata, Wolverine. E temos aqui uma cómic com três tãos, branco, preto e o vermelho sangue. Vou mostrar-vos aqui a parte de trás, aqui uma sinopse, que eu depois vos leio, conforme vou mostrando aqui algumas páginas. Vou mostrar-vos aqui a lombada. Para vocês terem aqui uma percepção. Wolverine preto, branco e sangue. Depois temos aqui o homem. Está muito fixe. Como vocês podem ver, capa dura. E aliás, todo este trabalho é muito superior, pelo menos na minha opinião, ao que os nossos amigos americanos tiveram direito. Por isso o pessoal da G.Floy, e depois vocês nos comentários digam, eu acho que estão de parabéns. Fizeram aqui um trabalho excelente. Gostei mesmo muito do que eles fizeram. Editor Filipe Faria, tradução Bernardo Rodrigues, na revisão André Lopes e o Arnaldo Pedro. Tem aqui o conteúdo. Basicamente, o que é que é isto? Do Wolverine em inglês. Eles depois até dizem aqui, em inglês, Wolverine, Black, White and Blood. Isto faz a coletânea de quatro edições, junto a tudo, num trabalho mais refinado, mais premium. E é basicamente uma compilação de histórias que eles acabam por lhe atribuir este estilo artístico do preto, do branco e do vermelho. Histórias do passado, do presente, talvez do futuro, do Wolverine. Histórias que alguns de vocês já conhecem. Eles convidaram vários artistas, mesmo vários artistas. Como vocês podem ver aqui, reunidas várias pequenas histórias, pequenos cursos, que vocês vão encontrar aqui neste cómic. O monstro dentro deles. E depois lá está quem é que fez. E começa com a história. Muito fixe. Como vocês podem ver, esta parte está brutalíssima. Como vocês podem ver, isto acaba por conferir um design mais impactante, mais vibrante, algumas das ilustrações. Na minha opinião, resultou quase em todas as obras aqui mostradas, de todos os artistas. Há só uma que eu acho que se tornou um bocadinho mais confuso se eu passar por essa página e depois mostro-vos. O vermelho, que não só é aquele vermelho de sangue, mas que aqui vocês vão ver também, acaba por representar partes importantes, ou partes que eles acham que deva ser destacado. Por isso, nem só o vermelho vai tingir o sangue, como vocês veem aqui, mas também vai mostrar uma arma, algo que os leitores devam ter um bocadinho mais de atenção. E eu acho que este efeito foi conseguido em pleno. Está mesmo muito fixe. Qualidade de páginas, capa dura, atenção ao detalhe, está mesmo muito bem conseguido. deste Wolverine, preto, branco e sangue. Vou-vos ler então aqui a sinopse. Estes novos contos nunca contados antes, no formato preto e branco não adulterado, com um toque saudável de vermelho sangue, por toda a parte, chegam através das lentes de um elenco de criadores do mais alto gabarito. Regressam ao programa Arma X com Gary Dugan e Adam Kubert, uma nova revelação das gemórias destruídas do Wolverine. Juntem-se a Matthew Rosenberg e Joshua Cassara, numa missão de espionagem explosiva e secreta, numa associação do Wolverine com Nick Fury. Venham até à selva com o argumentista-desenhador Declan Shelby, quando Logan se encontra no fogo cruzado de uma armadilha mortal. E esta última história está épica. Nas últimas páginas está muito, muito visto. Gostei daquela história que eles acabam por mostrar. Tem também aqui, como vocês podem ver aqui, para o pessoal, que sei que a maior parte do pessoal que vem do mangá, da parte mais asiática, da banda desenhada, também temos aqui um pequeno arco, aqui com uma história, já pelas cores, lá logo para perceber, e pelo estilo com samurais, com o pessoal do Japão, à mistura, muito, muito fixe. E lá está, ainda bem que chegámos aqui a esta parte do vídeo, definitivamente aqui o... estes chamas, eu acho que foi a parte da história que transitou menos graciosamente para este formato. Acaba por se tornar muito confuso. Isto a cores, dava para perceber muito melhor o que é que estava aqui a acontecer. Agora, preto, branco, e com umas pitadas de vermelho, esta é a única parte, também é uma história curta, em que a Yard acaba por... não beneficiar muito deste tratamento, a preto, branco e vermelho, mas também é o único. São poucas páginas, de resto, como vocês podem ver, facilmente perceptível. Só mesmo aqui, esta mini história, e este estilo artístico, é que não combinam muito. São poucas páginas, que não combinam muito com o que eles pretendiam aqui fazer. Na parte de trás, então, o que é que nós podemos ler? O misterioso mutante já teve vários nomes e viveu muitas vidas diferentes. Já se contaram muitas histórias sobre os seus feitos, muitas mais ficaram por contar. Aqui estão alguns desses enredos, algumas das suas batalhas mais sangrentas e violentas ao longo dos tempos, aqui revelados pela primeira vez. Muito fixe. Lá está, eles vão aqui a alguma parte que vocês já conhecem da história do Wolverine, revisam, fazem aqui uma visita novamente a esses momentos, acrescentam. Vou-vos mostrar esta última parte que está espetacular. Basicamente temos Wolverine versus dinossauros. Está espetacular. Comer o Wolverine nunca é grande ideia de se fazer. Está muito, muito fixe. Foi-lhes como mais gostei dos capítulos que eles aqui têm. Está mesmo, mesmo muito fixe. com muito gore à mistura. Na parte final, o que é que nós temos? Galeria de capas. E temos aqui capas espetaculares. Que lá está, artistas diferentes. O objetivo disto é mesmo esse. Algumas mais bem conseguidas, mas na maioria gostei gostei delas delas todas. e depois, temos aqui um em breve que dá toda a sensação de que o pessoal da G-Floy vai também tratar do carnage e com a certeza que vamos ter também um carnage preto, branco e sangue. Algo assim do género. Para terem colocado isto aqui em breve, é praticamente garantido que isso vai acontecer. Muito fixe, pessoal. Encontra aí embaixo o link, então, se quiserem comprar com desconto. Acho que se vocês são fãs do Wolverine, ainda para mais com esta edição super bem tratada por parte da G-Floy, é uma compra obrigatória. Encontra aí embaixo com desconto o link para comprarem e portos grátis, em princípio. muito, muito, muito fixe. Se vocês gostam de colecionar, se vocês gostam do Wolverine, sem dúvida nenhuma que isto é quase uma compra obrigatória. Pessoal, como sempre, não se esqueçam de nos ajudar, de dar aquele like épico neste vídeo. Se ainda não fizeram, subscrever-se no nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Um forte abraço. Até à próxima.